Observa o texto, o rapaz se aproxima de Jesus e faz uma pergunta a Jesus, qual foi a pergunta que ele fez? Mestre, primeiro diz, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele queria saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus responde a ele dizendo, primeiro, por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Porque quem enviou Jesus foi Deus. Nós na ótica humana jamais permitiria que um filho nosso fosse morto por causa de pecadores. Deus é bom, não é? É bom. Só que o jovem rico queria saber o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Aí, Jesus no versículo 20, responde a ele dizendo assim, sabes os mandamentos? Jesus faz uma pergunta a ele, sabes tu os mandamentos? Imagina ele dizendo assim, pastor Zezinho, quais? Aí, Jesus diz, não adulterarás. Não. O que é que é adulterio? Traição extra conjugal. Então, o Senhor disse, um dos mandamentos são, não adulterarás. Segundo, não matarás. Terceiro, não furtarás. Quarto, não dirás falso testemunho. Então, olha aqui para mim. O jovem pensa consigo mesmo. Espera aí. Primeiro lugar. Sempre me policiei. Desde a minha juventude. Não adultero. Não mato e nem matei. Não furto. Não digo mal testemunho a respeito de ninguém. E tem mais. Próximo. Honra teu pai e a tua. Aí ele diz, isso aí comigo tá. Tá tranquilo. Porque eu honro o meu pai e a minha. Como assim, bispo? É o que tá no versículo 21. Versículo 21 é a resposta do jovem rico para Jesus. Qual foi a resposta? Ele disse, e disse ele, todas essas coisas tenho observado, ou seja, tenho feito, desde a minha morce. E, então ele estava cumprindo, repita comigo, ele estava cumprindo, tudo, tudo ele estava cumprindo. Igualmente a nós. Pelo fato de estarmos na igreja, pelo fato de sermos chamados de cristão, pelo fato de darmos a paz do Senhor, pelo fato de participarmos da santa ceia, pensamos que já estamos salvos. Tudo isso, tudo isso eu tenho feito. Eu estou tranquilo. Mas querido, o que Deus, por intermédio do evangelho de Jesus, eu estou falando a respeito do evangelho de, porque existe o evangelho dos homens. O evangelho dos homens, a gente faz o que os homens querem que façamos. O evangelho dos homens é a nossa vontade, é o nosso querer, não é a vontade de... Então, o evangelho de Jesus é diferente. Quanto mais a gente faz, e a gente pensa que está fazendo, conclusão final. A gente precisamos fazer muito mais. A gente precisamos melhorar muito mais. Tudo que façamos para Deus ainda é... Não falta um culto. Eu estou sempre presente. Sou sempre prestativo. Deus está olhando para mim e para você e está dizendo, precisamos melhorar. Diga para o seu irmão, nós precisamos melhorar. Então, vamos lá. O jovem, ó. Jesus terminou as recomendações. Ele respondeu, ô Jesus. Respeite tudo isso aí. Eu estou em dias. Eu tenho feito, cumprido, todas essas qualificações. Aí Jesus ouviu o que ele disse. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe. Ah, é? Ah, é? Ainda te falta uma coisa. Eu quero te trazer a memória que Jesus destacou a ele aqui. Pelo menos seis qualificações. Quantas qualificações? Vamos lá. Não adulterarás. Não matarás. Não furtarás. Não dirá falso testemunho. Honra teu pai. E honra tua. Seis qualificações. E ele se auto-qualificou nas seis. Estou cumprindo as seis. Mas Jesus disse. Só lhe falta uma... Coisa. O que é que nós entendemos com isso? A gente pode fazer dez. Mas uma só coisa pode nos desqualificar. Porque tem gente que pensa que o que leva o cristão ao inferno é só o pecado carnal. É só a discórdia. É só a mentira. É só o engano. É só a soberba. Nós vamos nos aprofundar a respeito deste conceito. E vamos entender claramente o que o Deus da Bíblia quer falar conosco nessa noite. Ainda lhe falta uma coisa. Que coisa é essa Jesus? Vem de tudo o que tens. Reparte com os pobres. E terás um tesouro no céu. E depois. Segue-me. Irmão. Quem estava fazendo negócio com o homem. Quem estava dando a palavra para o homem. Não era profeta. Não era discípulo. Não era homem comum. Mas era o próprio G. Imagina Jesus falar. Vende tudo o que você tem. Reparte. Dá os pobres. E eu vou te dar um tesouro no céu. Irmão. Um tesouro no céu vale mais do que todos os tesouros que existem na face da terra. A única coisa que faltava era isso. A única coisa que faltava era isso. Agora lembra do que eu te falei no início. A vontade de Deus é nos fazer prosperar. A vontade de Deus é nos enriquecer. A vontade de Deus é nos enriquecer. Prosperar. Prosperar. Mas tem gente que Deus não permite enriquecer e prosperar. Por quê? Porque se ele enriquecer. Se ela enriquecer. Se ele prosperar. Se ela prosperar. Vira as costas. Para Deus. Tem gente, irmão. Troca Jesus por um emprego. Faz todo o culto. Busca. Consagra. Ora. Chechuma. Chora. Coopera. Arrumou um emprego. Não tenho mais necessidade de estar clamando. De estar buscando. De estar me humilhando. De estar me prostrando. Porque Deus já deu. Eu digo sem sombra de dúvidas. Tudo aquilo. Que é impedimento. Para a nossa comunhão com Deus. Pode até demorar. Mas um dia Deus vai tirar de nós. Acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu. Eu vou te explicar melhor isso aqui. Se tiver um relacionamento que está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Descansa. Mais cedo ou mais tarde. Deus vai tirar. Se tiver um emprego que está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Mais cedo ou mais tarde. Deus vai tirar. Seu carro que está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Vai andar de pé. Mas Deus vai. Isso não é maldição, irmão. Não estou profetizando maldição. É porque mais vale a nossa comunhão com Deus. Do que um emprego. Mais vale a nossa comunhão com Deus. Do que um cargo. Mais vale a nossa comunhão com Deus. Do que um carro. Do que uma bicicleta. Do que uma moto. Do que uma moto. É simples. Vende todos os teus pés. Reparte. Dá os pobres. E eu te darei um tesouro no céu. E aí você me segue. Quando ele escuta essas palavras. Quem está me ouvindo diga bem. Olha aqui para mim. Quando ele está escutando Jesus falar. Os mandamentos. Eu cumpro. Esse aí é de letra. Esse aí é. Vigilante em todo o tempo. Quando Jesus disse. Vende tudo. Reparte com os pobres. Te darei um tesouro no céu. E segue-me. Na mesma hora. Ele se entriste. Porque a gente. Como filhos e servos de Deus. Somos ótimos pendentes. Gostamos muito de pedir. Sim ou não. Mas quando se fala em dar. Aí mexe na nossa ferida. É assim. É desse jeito. Porque tem gente que só gosta de receber. Mas não gosta de dar. Quando recebe um presente. Alegria. Coisa lenta. Obrigado. Te amo. Maravilha. Pulando. Me deu. Coisa linda. Quando chega no aniversário dela. Não vou nem visitar lá hoje. Porque é aniversário dela. Sabe. Não vai pedir presente. Vai querer presente. É assim. É a lei da proporção. É a troca. Porque existe um ditado que diz. Claramente. A Bíblia também diz. É dando que se recebe. Deus deu tudo àquele jovem. Ele enriqueceu. Quando Jesus lançou a proposta para ele. Ele não apenas se entristeceu. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele se retirou. Se retirou. Porque a riqueza na vida dele. Olhe para cá. Ele não estava sabendo administrar. Ele estava colocando a riqueza. Os bens. Acima e à frente de Deus. Se ele naquele momento. Tivesse dito. Senhor. Senhor. Vamos fazer o seguinte. Eu vendo a metade dos meus bens. Senhor. E dos pobres. Mas eu quero a vida eterna. Ele tinha obtido a vida eterna. Eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Mas quando Jesus disse para ele. Vende tudo aos pobres. Ele se entristeceu. E ele se re. Porque ele preferiu. Ficar com a riqueza. Terrena. Do que tomar posse da riqueza. Futura. E celestial. E seguir a Jesus. Quando ele se retira. Ele está dizendo para Jesus. Eu prefiro a minha riqueza. Eu prefiro os meus bens. Eu prefiro meu patrimônio. Do que seguir a você. Eu não vou perder o que é meu. Era isso que ele estava querendo dizer.